FECHADO É um sanduíche de carne de porco com repolho. Se tem alface, é salada. É isso aí mesmo. Salada é pros fracos. Ai, mas alguém pulou uma garota ainda agora? Quando? Estou zuando por causa da carne. Nem enxergo nada. Olha. Bem ali, ó. Será que é a garota? Eu disse. Eu disse pra vocês. Alguém tem uma toalha? Aqui por quê? O que você quer? Estou procurando o Capitão Man. Capitão Man? Em uma loja de tralhas? Isso é loucura. É? Não é, gente? É. Brincalhona, né? Pois é. Vai pegar o apagador de memória. Vocês acham isso engraçado? Calma! Calma! Acham, né? Continuem rindo e vamos ver o que acontece. Opa, peraí. Sororidade, não me machuque. Eu preciso achar o Capitão Man. E eu não vou me soltar até conseguir. Ah, olha só, amiguinha. Me desculpa, mas obviamente nenhum de nós é o Capitão Man. Tipo, olha pra gente. Bom, assim... Eu podia ser o Capitão Man. Pois é, mas você não é o Capitão Man. Estou dizendo que se algum de nós aqui fosse o Capitão Man, esse alguém seria... Eu? Não. Eu sei, claro. Para de falar bobagem, chumas. Calma aí, pera! Não faz isso, cara. Peraí. Por que acha que o Capitão Man passaria em frente a essa loja aqui? Alguém na internet traçou a localização de todas as missões do Capitão Man, dividiu pelo tempo de resposta e usou o Doodle Maps, determinando que ele deve morar em algum lugar perto dessa loja. O quê? Mas que conversa! Que absurdo! Uma bobagem tão grande! Cadê aquele apagador de memória? Opa, peraí. Se precisar falar com o Capitão Man, por que não liga pra linha dele? Eu não posso. Claro que pode. É 24 horas. Todos podem. Eu não tenho telefone, ok? Sou uma sem telefone. Coitadinha! A carência de telefone é um grande problema aqui em sua autoestima. É verdade. Pois é. É muito triste. É realmente muito triste. Nos conte como aconteceu. Meu nome é Lula Helena Chapa da Silva. Hum, eu vou te chamar de Temer. Me chama de Chapa. Tá bom. Eu já tive telefone. Foi o meu primeiro. Ele era lindo e eu o amava. Ainda me lembro do meu primeiro telefone. Meu telefone e eu andávamos sempre juntos. Éramos muito felizes. Aí, um garoto pegou ele. Disse que era pra fazer videochamada com cachorrinho. Eu acreditei nele. Eu era... muito jovem. E quando foi isso? Mês passado. Não tem tanto tempo. Desde então, eu ando de cidade em cidade. Procurando... o chico que roubou meu telefone. O quê? O garoto que pegou meu telefone. Fica mais legal em espanhol. É bem bonito mesmo. Eu sei. Poxa, tudo isso é tão horrível. Boa sorte pra achar o seu pirulito, Temer. Meu nome é Chapa. Tá bom. Não esquece a corrente. Tchau. Não, não. Qual é? Resolvido. Ai, quem aí tá afim de comer mais um churrasco? Meu, me dá cinco minutos pra eu me lavar. Eu não vou sair daqui até falar com o Capitão Men. Não dá pra deixar essa garota acorrentada na loja o tempo todo. Ela já vai sair. Qual é? Abre o olho, ela tá chamando atenção. Ah, para. Ninguém Swellville vai se importar com essa garota e o telefone. Swellville se importa... com esta garota... e o telefone dela. Uau. Primeira vez na vida que eu me engano sobre alguma coisa. Ah... É, tomou um batidão de praia. Os fíderes de dedos nunca saíram de borda. Mas... Olha o jornal. Toda Swellville está dando apoio à Lula Helena Chapa da Silva, cujo telefone foi levado por um garoto. E lá se foi. Da KLVY, a própria Mary Gaperman fez até um voto de silêncio, prometendo não falar até o Capitão Men concordar em ajudar a localidade. É isso mesmo, Trent. Ah... Mary, você não deveria falar. E não vou. Até o telefone ser achado. Voto de silêncio. Santos biscoitinhos, Mary. Às vezes eu acho que você... A história não vai parar. Você deveria ajudá-la. Não. Super-heróis não se importam com telefones sumidos. Acho que o Kid Danger se importa. Obrigado, Mary. E boa sorte com esse voto. Estou aqui com o Kid Danger, que se importa. Com certeza, Brian. E onde está o Capitão Men? Não sei, não. Acho que ele... não se importa. Me dá uma torrada queimada. O quê? É o quê? É o quê? Torrada. Queimada. Kid Danger, você se comprometeu a ajudar essa garotinha a achar o telefone custe o que custar. É verdade. Então nos conte. Como é o seu domingo perfeito? Poxa, boa pergunta, Brian. Então... Eu gosto de pedir um lanche. Heróis chegando! Heróis chegando! Tempo! 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 O que está fazendo aqui? Desculpa o atraso. Eu estava impedindo um meteoro de destruir a Terra. O que vocês podem ver pela minha cara? Está fedendo a torrada queimada. Bom, esse é o cheiro dos meteoros. Olha, dessa vez não como. É, você não estava lá, não é? Está passando vergonha em rede nacional. Capitão Men, vai se comprometer aqui agora para ajudar essa garota a achar o telefone dela? Brian, eu cometeria um crime para ajudar essa garota a achar o telefone. Então comete! Para você ver o compromisso. Cara, isso é torrada queimada. Não é não. É um pedaço de meteoro. Quer saber? Eu vou para casa, valeu. Está indo onde? Está indo por quê? Está com medo dos fatos? Hein? Está com medo da ciência? Não sabia que se come meteoro? Fato espacial. Meteoros podem ser fatiados. Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Harry Danger. Giga! Turboporte! Ah! Minha bota! Game of Telefones Ai! O que está fazendo? Me acorrentando a torre do tubo, que nem aquela garota na bugigangas. Vou ficar aqui até o Ray atender a minha lista de exigências. Tava falando com o Shuoza, não ligo pro que tá fazendo. O Ray vai se importar, porque se eu ficar... Ok, sabe que abacaxis são ótimos, porém muito duros para descascar. É o que eu diga, tem que haver um jeito melhor. Tem sim, tem umas lojas que vendem os descascadores e... A única solução possível, Charlotte, é fazer enxerto de abacaxi com banana para ter um... abacanana. Alguém sabe onde o Ray tá? Essa corrente tá me apertando. Ray e Henry estão lá na bugigangas. Localizaram um ladrão de caixas que os bombardeou com purpurina um mês. Pra quê? Bom, ele é amigo de muitos outros ladrões pela cidade. Acham que ele pode saber alguma coisa sobre o celular da chapa. Ok, é melhor eles correrem, porque eu tenho uma lista de exigências. Querem ouvir? Não. Não, eu não quero. Exigência número um. Eu exijo ser ouvido. Desnecessário. Ah, minha calça. Foi boa, né? Me diga o que você sabe. Me diga o que você sabe. E aí ela disse, eu não sou sua advogada, eu sou sua mulher. E aí ela disse, eu sei que não me trouxe aqui só pra contar essas piadinhas sem graças, né? Boa pergunta mesmo. Muito correto. Essa garotinha perdeu o cachorro em uma piscina de bolinhas ou coisa do tipo. Foi o meu telefone. E ele foi levado. Ele não tava prestando atenção quando eu contei a história? Ele costuma se distrair quando o nome dele não é mencionado, não é verdade, Capitão Man? O que foi? Eu me distraí. Então, eu só tava explicando pra nossa amiga, Capitão Man, que o Brandon aqui tem uns contatos, Capitão Man. E ele pode saber onde tá o telefone dela, Capitão Man. É, então, sabe de algum cachorro perdido? Capitão Man, é um telefone. Hum, telefone. Foi mal, eu não trabalho com telefones, isso é pra manés. Tem razão. Mas eu compro telefones que os manés levaram. E eu acho que sei quem pegou o dela. Onde ele tá? Ei, 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 ei. Olha aí, pera. Eu não posso só te dizer, tá? Tem um código entre ladrões. A gente não dá um telefone um do outro pra estranhos. Mas beleza, eu vou te falar. 5, 5, 5, 0, 0, 6, 9. Por que que nenhum de vocês tá anotando? Anota aí. Tá bom, eu vou recomeçar. Ah, tá beleza. É, 5, 5, 5, 0, 0, 6, 9. E ainda não tem ninguém anotando. Vai anotar, Capitão Man. Anota aí, garota. Ok. Enquanto jogavam cartas, eu marquei um encontro pra comprar o telefone roubado. Boa. Enfim. Batim, manés! Valeu! Valeu, então, gente. Tá, e quando o cara dos telefones vai chegar aqui? Ele disse que não vai trazer um telefone roubado pra dentro da cidade. Então ele quer um encontro naquela área deserta entre Suelville e Neighborville. Na terra de ninguém? Esperto! Não tem lei na terra de ninguém, então vale tudo. Peraí, como sabe da terra de ninguém? Ah, eu costumava vender salveiros falsificados do Capitão Mel. Faturei! Ainda tenho alguns, se vocês estiverem interessados. Eu sou o bom! Eu sou o bom! Ah, eu gostei! Eu quero! Eu dou pra você. Me dá aqui. Ah, qual é? É um produto não licenciado. Vai pra lixeira dos falsificados. Eu sou o bom! Mande ver? Faturei com elas também. Ah, vamos pra casa. O que é isso? Abaixa! Estamos escondidos a dois minutos inteiros. Que tédio! Oh! Eu me acorrentei naquela porta por cinco dias. Você não aguenta dois minutos? Meu tempo é muito mais valioso que o seu. Dois minutos meus equivalem a dez dias seus. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Você já viu pelo seu rosto, tá? Isso, por acaso. Tem gente vindo. Tem gente vindo. Se abaixa, se abaixa. Todo rosto. É ele? Foi esse moço que pegou seu telefone? Eu não sei dizer. Pra mim é o bastante. Vamos acabar com ele e ir pra casa. Peraí, 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 peraí. Pra garantir, vamos olhar mais de perto. Tem mais alguém aqui? Abaixa, abaixa, é o modo abusto. Alguém me tira dessa cadeirinha. Eu conheço essa voz. Eu... Eu sou o osso. Criação, eu ia dizer criação. Tá bom. Vamos logo com isso. Já passou da hora de dormir. E eu tô ficando mal humorado. Quem é esse homem, bebê? Ele não é homem. É o crianção. E não me chama de bebê. Se não agir que nem um bebê, eu não faço isso. Bebê. Ela acabou contigo nessa resposta. Não acabou comigo nada. Eu acabei bonito. Se liga, garota. Nem vem. Não aceita que dói menos. Não aceito. Criação, você deixou o seu copinho no meu automóvel. Bem, traga ele pra cá. Eu conheço essa voz. É, é o... Doutor Mignac. O Doutor Mignac. Doutor Mignac. Me dá isso aqui. Ora, ora, crianção. Seja um melzinho. É. Ou vai ficar de castigo um tempo. Olha só. O vilão do tempo e o apicultor. Não tô entendendo. Por que todos os vilões querem seu telefone? Eu não sei. Você é o mensageiro, eu presumo. Sim, senhor. Você trouxe o que? Combinamos? Tá bem aqui. Trouxe o dinheiro? É uma lixeira não licenciada. Agora é hora de acabar com eles. Peraí, peraí, peraí. Fica aqui com a gente pra ver se mais algum vilão aparece. Alguém pode assinar aqui, por favor? Eu assino. Ih, foi mal. Eu preciso que um adulto assine. Toda vez é a mesma coisa. Eu posso assinar como adulto responsável, mas primeiro preciso fazer pipi. Está bem, mas vá voando. É, faz xixi naqueles arbustos. Por favor, desvinhe o olhar, pessoal, enquanto eu enrigo o deserto com o meu... Não, não, não. Não, não. Boa noite. Beleza. É só entregar o tubo pra gente que ninguém se machuca. Ei, ei, ei. Não precisa me machucar. Eu sou só o mensageiro. Atira nele. Não. Não atira no mensageiro. Eu só quero que devolvam o meu telefone. Do que você está falhando? É, pode ser mais específico. O telefone dela está no tubo. E nós o queremos. Agora, esperem só um segundo. Não tem telefone no tubo. É, anda, mostra. Este é o projeto da arma ômega que vai destruir o capitão. Man. Bom, agora eu quero este projeto. Eu queria este projeto também. Ainda quero meu telefone. Se vier, vai receber. E eu estou falando de... De tomar uma surra. Uma tremenda sova. Tomar uma coça. Tomar um chega pra lá. Não esta noite, minhack. Prepare-se para comer. O X-Burguer e o X-Salada. América! Me larga! Me solta! Não sou eu. Os agustos estão presos. Ai, qual é? Ora, ora, ora. Parece que finalmente temos o Capitão Man e o Kid Danger. Bem na posição que queremos. Já era. Vamos destruí-los, feito um enxame. Sim. Mas primeiro, vamos fazer vídeos nossos, dando tapinhas na cara deles. É a minha vez. Tira pra cá. Ele vai descer. O que é que é isso? Não! Cara, de novo, velho maluco. Toma, duro. Deixa eu ir pra lá. Pega o cúmulo. Não, 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 não. Eu não consigo. Eu estou tentando. Talvez eu consiga. Estão no nosso cinto. Essa ficou boa. Não desperdiça a minha serpentina em spray. Serpentina em spray? É que é comum, é sem graça. É verdade, é sem graça. Não é verdade? É isso. É isso. Vai lá, vai lá. Eu não consigo parar. Girando, girando. Gira. Gira. Vamos lá. Gira. Para, não vai ser. Para, para. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá licença. Tem alguém aqui tentando comprar um telefone roubado? Meu telefone. Me devolve meu telefone. Vem à volta. Para, para, para com isso. O seu marezão do tempo, faz alguma coisa. Use essa arma para alguma coisa. Não, não. Para, não. Não. Boa pontaria, Tex. É chapa. É uma expressão. Relaxa, Temer. Opa. 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 Calma. Tira uma foto minha debochando da cara do crianção. É engraçado e desrespeitoso. Ela não tem telefone, cara. Ah, é verdade. Esqueci. Vocês realmente ajudaram muito. A gente se vê. De onde veio essa bolsa? Aonde você vai, Temer? Aonde você vai, chapa? Eu vou procurar o garoto que levou meu telefone. O quê? E vai a pé atrás dele? Vou. Assim, olha só. Pode estar em qualquer lugar agora. Então, qualquer lugar é pra onde eu vou. Então tá. É, tá legal então. Isso não fez sentido, né? Fez não. Também achei. Toque novo? Ah, desculpa. Não, não, não. Espera. Até que é legal. É só ligar de novo. Ah, é. Boa ideia. Valeu. Ligando pro Kid Danger. Ligando para Kim Danvers. O quê? Não, 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 não. Oi, estranho. Eu nunca pensei que você fosse me ligar de novo. E nem eu. Ah, o Chouzo já combinou aquele abacaxi com banana? Já, mas se fosse você não provaria. É, aquela mosca entrou e a transformou em uma aberração da natureza. Traz pra cá, eu quero ver. Tira essas correntes e pega com as suas próprias mãos. Não, eu vou ficar aqui até o Ray atender minhas exigências. Não tem nada que possa fazer pra eu sair. Eita! O que entendeu do projeto, Schwartz? Aquela arma pode mesmo me destruir? Eu não sei do que eles estavam falando. O projeto não é de uma arma ômega. É de uma torradeira. Peraí, uma torradeira pode te destruir? Eu não sei. Mas amanhã vou destruir todas as torradeiras de Swellville só por segurança. Tem uma espécie de mancha estranha bem aqui. Então? Com minhas exigências. Eu exijo que me deixe terminar a minha frase. E aí, como foi o encontro com a Kim Danvers ontem? Ah, foi péssimo. É sério? Eu vou adeletar o número dela agora. Porque eu nunca mais vou ligar pra Kim Danvers de novo. Ligando pra Kim Danvers de novo. Não, 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 não. Oi! Oi, Kim. De novo. Eu já te ligo. Minha calca de morango? Como é a sua, cara? Não é o choice e eu... Eu tô tentando tomar meu café mesmo e você entra e dispara nesse aí, escondido embaixo da minha mesa e tem aqueles dois ali no canto, tocando instrumentos que eu nunca vi eles tocarem antes. Você pediu pra aprendermos a tocar isso. É, você disse que queria fundar a banda Mendo pra eu tocar em bar mitzvahs. Olha, não vamos focar nas coisas que eu falei ou deixei de falar. Mas falou. É, falou sim. Vamos focar em por que o Chuós se escondeu debaixo da mesa. Eu precisei. É parte do meu jogo com o Harry. Ué, que jogo? Me escondo embaixo das coisas e acerto dar dois sumíferos dele quando ele chega pra trabalhar. Se chama Esconde a Dormeça. Então ele adora. Na verdade eu odeio, por isso que eu atirei. É, acho que me pegou. A Dormeça! É o vice-prefeito. Ah, coloca no monitor. O que que foi? Eu tô no meio do café e não vou parar não, tá? Viva! Bom dia, Capitão Manic de Danger. Qual é a da roupa esquisita? Ele perguntou por que que tá falando esquisito. É. Eu estive na Inglaterra de folga. Hum, isso é outra palavra pra férias. Olha os modos, cara. Tenho uma missão pra você. Quero que capturem o mafioso Rob Moss. Quem é o mafioso Rob Moss? O chefão poderoso. Exatamente. Podem vê-lo em nosso calendário anual dos maiores vilões de Swellville. Você pode se engasgar. Eu sou um destrutivo. Pode acontecer do mesmo jeito. Olhem, aqui está! Ah, tá, mas quem ele é? Sim, essa é a questão. Ele vive sempre cercado de sósias. Assim não sabemos ao certo quem é o verdadeiro mafioso Rob Moss. Exatamente. É isso que torna o mafioso Rob Moss um peixinho ensaboado. Um peixinho ensaboado. Tá bom, né? O que significa que ele é muito saboroso, mas impossível de pegar. Eu já peguei esse cara cinco vezes, ou pelo menos pensei, mas toda vez acabava sendo um... Um sósia? Um sósia muito. Tá, mas por que você enche a boca no meio da frase? Quer saber? Eu não lego, continua fazendo. Olha só, eu. Olha, eu quero saber, como é que a gente vai pegar ele? Nossas fontes indicam que ele irá à festa de aniversário de 16 anos da filha dele. Hum, 16 anos. É o aniversário mais importante de uma garota. Exatamente. Olha, eu sou o vice-prefeito, não o disse-me-dice-prefeito. Mas a festa é na mansão Moss. Então, para se infiltrarem, sugiro que estejam com o traje mais elegante possível. Senão, chamarão a atenção como uma lhama no banheiro. Entendido. E, como sempre, nesta missão teremos licença para caçar. Não existe essa coisa de licença para caçar. Ah, então não precisamos? Ótimo, tá na hora dos cães caçarem. Não, cara. O que ele quer dizer é que todo mundo tem que ficar vivo. Ah, ah, então... Entendi. Piscadinha? Você não entendeu absolutamente nada. Deixa com a gente. Clique. Não, esquece essa história de caçar. Ah, não, deixa... Ai, traiçoeiro. Estamos fazendo gadgets. Levanta. Quanto tempo eu dormi? O suficiente para os churros criarem gadgets maneiros para ajudar na nossa missão hoje. Nossa missão? O Ray deixou eu e a Charlotte irmos. Legal, hein? É, ele disse que podemos ficar de olho no Rob Moss e, se alguma coisa sair do controle, ele vai me usar como escudo humano. Ué, mas ele é indestrutível. Por que ele vai usar você como... Não tire essa chance de mim. Ah, olha quem decidiu acordar da sonequinha. O Schwartz me acertou com o dardo sonífero. Tá mais pra dardo de desculpa. Qual é? Mostra as abotoadoras do Capitão Mannequin. Tá, tudo bem. Está vendo esse manequim bem aqui? Ele está usando o que parece ser abotoadoras comuns, não é? É, eu sei o que são abotoadoras e essas parecem comuns. Prossiga. Agora eu vou tirar uma delas e colocar no seu bolso rapidinho. Nada demais. Opa! Olha, pra começar, não coloque a mão dentro. Vai lá, Schwartz! As abotoadoras são eletromagnéticas. São muito poderosas. Eu senti isso. Aí, quer ver outra coisa que é muito legal? Ai, quero não. Que pena. Jasper, mostra os óculos de DNA pra ele. Bom, eles parecem ser óculos escuros comuns, não é? Mas acho que não são. E não são. Eles têm tecnologia de análise de DNA. Digamos que você encontre um cara que você acha que possa ser o mafioso Rob Moss. Mas não tem certeza, porque ele tem vários sócios. Então, é só apertar esse botãozinho bem aqui do lado do óculos... E ele vai usar o DNA pra te dizer exatamente quem é. Jasper TBD Dunlop. Jasper, qual é a sigla no meio do seu nome? A ser determinado. Meus pais me dariam o nome do meio no primeiro ano de casamento. Não durou. Olhem os novos chicletes. O que você tem aí? Chiclete especial para uma ocasião especial. O vice-prefeito disse pra ficarem muito elegantes hoje. Acho que isso vai resolver. Ai, que gosto horrível. Tem um gosto de... É, de traseiro. Isso. Não tava me cheirando bem. Que nojo. Traseiro, esse é o gosto. É a receita do Chuyos. Eu só misturei os ingredientes e liguei a máquina de chicletes. Ah, e tinha traseiro nela? Só estourem a bolha. Eu coloquei traseiro, sim. Como é que é? Um pouquinho. Uau! O que foi? Estão gatinhos. Ele tá certo. Eu tenho que concordar. Ótimo. Assim vão se camuflar direitinho. Então, usando o Smoke, por quê, seus manés? Porque recebemos informações incorretas, senhor. Nossa, gênio. Acabou de admitir que é um mané. Acho que eles sabiam. Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger. Henry Danger. chamando a atenção de Smoke numa festa havaiana. Sabemos. Vai ser mais difícil nos camuflar e achar o Rob Moss desse jeito. E o motivo do Smoke era nos camuflar, passar a despesa... Sabemos. Aloha. O que que... Como é que... Eu vou achar o Rob Moss. Aloha. Dessa vez quer dizer tchau. Então, o que que a gente vai fazer? Peraí, eu tive uma ideia. Então, o que que a gente vai fazer? Continue focado. Tente achar o Rob Moss. Beleza. Eu tô com meus óculos aqui, então... Achei! É o Rob Moss. Nesse cara... Jeff Martin. Não é o Rob Moss. Ele se chama Jeff Martin. É o Jeff Martin. Deve ser um dos sósias. Ele não parece com o Rob Moss nem um pouco. Você conhece o ditado? Qual? Nunca soque um estranho? Não. Segredos não divertem ninguém sem prender um soco em alguém. Tem alguma coisa errada com você. Com seu rosto também. Como é que é? Vai começar com isso. Ei! Achei ele! Qual é a sua cara? Piper? O que que tá fazendo aqui? Desfilando minha beleza. Não, mas por que a Josh Moss te convidou pra essa festa? Sou famosa na internet. Me convidou pra tudo. O que vocês estão fazendo aqui? E de smoking? Perto de um cara desacordado? É. Olha, é que nós somos garçons. Ah, o que? É isso, somos garçons. E nós estamos trabalhando nessa festa aqui. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Bom, se estão trabalhando na festa, então por favor me sirva um copo de refri de manga e cranberry. Quer saber? Eu tenho uma lata de refri bem aqui no meu bolso. Vem cá que eu dou pra você. Não, nada disso. Eu vou buscar o refrigerante dela. Como é que eu tô? Horrível. Oi, quem tem o gol famoso do chefe de F. Martin? Opa, me vê um refri de manga e cranberry? Ah, é pra já. Valeu. Que fofo. O quê? Ah, não. O refrigerante, ele não é pra mim, não. Ele é pra minha irmã. Bom, mas eu não tava falando do refri. Ah, eu acho que eu te entendi. Ué, mas do que você tava falando, então? Eu tava falando de você, porque eu te achei uma gracinha. E por que tá vestido assim? Ah, eu pensei que fosse uma festa fantasia, então eu vim de garçom galã. Me dá uma também? A não ser que tenha que levar pra sua irmã, né? Pior que eu tenho. Onde é que a gente parou? Análise de DNA Nick Dossman Fala aí. Nossa, depois de uma vida trabalhando nessas festas, tudo começa a ficar igual, não é mesmo? Não. É, não. Você tem que ficar esperta, focada, concordo contigo. Mas diz aí, é... você viu o mafioso Rob Moss por aí? O verdadeiro? Um amigo meu quer saber. Não. Ah, você me pegou. Eu mesma quero saber. Você ouviu? Não. Você gosta de dizer não? Não sei se eu te contei. Eu tenho uma banda. Não tem, não. Pois é. Mas... Eu acho que eu ficaria muito bem em uma. Então, o dia que eu tiver uma banda, eu te chamo pro show. Cadê meu refri de manga Cranberry? Oi, Piper. Oi, Joss. Ai, amei sua roupa. Valeu. Só vou usar hoje e jogar fora. É, pois é. Isso é um desperdício, mas vamos voltar um pouquinho. É, como é que é o seu nome mesmo? É, Joss de quê? Joss? Joss Moss. Joss Moss, também conhecida como a filha do mafioso Rob Moss. Exatamente. Aí, garçom, continue esperando meu refri de manga Cranberry. Senhoras e senhores, por favor, peço a atenção de todos para esta mensagem de vídeo do anfitrião da festa, o legítimo empresário Rob Moss. Olá, pessoal. Eu gostaria de dar os parabéns à minha belíssima filha Joss e seus 16 aninhos. Que é o aniversário mais importante de uma garota. Infelizmente, devido a um mal-entendido com o departamento de polícia de Swellville em relação a uma série de crimes que eu definitivamente não cometi, eu não posso entrar aqui pessoalmente. Ah, qual é? Eu me arrumei feito um garçom mané. Foi mal. E o cara nem está aqui de verdade? Como é que eu vou pegar o cara se ele nem está aqui? Tipo, eu não posso bater num holograma, não é? Não. Ah, só sabe falar isso. Então, você está aqui para pegar o Rob Moss? Ah, então, você sabe falar outras coisas. Joss, me desculpe por esta noite. Mas eu tenho uma surpresinha para você. Surpresa! Estou aqui! Pai! Escrimento, Robert Rosmoss. Você não é uma garçonete de verdade? Não. Mentiu pra mim? Levem ele para a sala da dor. Olha, eu não gostei de ouvir isso. Vocês viram aqui, ó? Sim. Joss acabou de ganhar uma pulseira toda de diamantes. Linda. O quê? Não. O Ray foi levado por três enormes sósias do mafioso Rob Moss. É? É uma bolsa Gierke. A Joss ganhou uma bolsa Gierke. Que lindo. Gente, por favor. Quer que eu pegue a bolsa Gierke? É claro. Oh, gente. O pai deve ter pego de alguém. Não é crime pegar de quem já pegou. É, não é bem assim, mas gostei da proposta. Então vamos deixar isso aí de lado e focar no que está acontecendo com o Ray, gente? Ele é indestrutível. Deve estar bem. Olha o seu... Você tem razão. Ele deve estar bem. Desculpa, filha, mas eu tenho que resolver um lance de... Caridade. É. Rob Moss em movimento. Bolsa Gierke no mesmo lugar. Pode deixar. Viu pra onde levaram o Ray? Eu vi. Mas tem um guarda gigante protegendo essa passagem secreta. Que, aliás, é show de bola. Sabe o que é show de bola? Uma bolsa pra cães Cristi Labutan que eu nem sequer sabia que existia. Acho que com uma boa distração eu entro. Já viu que a Joss tá abrindo ali? Harry! Cadê meu refri de manga e cranberry? Ah, olha eu vou... Eu vou falar com o seu gerente, esquece o refri. Não, 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 não faz isso, tá? Eu vou pegar ele. É mesmo? Por que eu ouvi isso tipo uns 10 minutos atrás? Ah, que grossinha. Toma aqui. Obrigada, Charlotte. Então, eu preciso de uma distração. Já criei. O quê? O refrigerante da Piper. Agitado, não mexido. Como? Quer saber de uma coisa, mafioso Rob Moss? Quando eu conseguir me libertar, eu vou te quebrar em um milhão de pedacinhos. Não sou Rob Moss. Sério? Quer saber de uma coisa, mafioso Rob Moss? Quando eu conseguir me libertar... Não sou Rob Moss também. Ah. Tá, é o seguinte. Tem um par de óculos no meu bolso. Se um de vocês puder fazer a gentileza... Alguém pode fazer esse cara ficar quieto? Mafioso Rob Moss? Sou eu. Eu sabia. Alguém aqui me chamou? Não. Mas que história é essa? Nada disso. Não. Ah, tá. Mas se alguém tivesse chamado, minha entrada seria show de bola. É, oi, Kid Danger. Olá, cidadão comum. Eu vim te salvar. É, legal. Mas eu tava prestes a me salvar sozinha. Ah, pra se salvar, é. Eu tava tentando. Então, vou embora. Não, eu não disse isso. Ah, você se vira sozinho. Não, aproveita que já veio até aqui. Alguém pode cuidar desse garoto? Pegue ele, pegue ele. Eu adoro quando isso acontece. A sensação é tão boa que eu vejo vários de mim botando pra quebrar. Pelo visto, você é um verdadeiro mané. Senhor Moss! Sua filha tem namorado? O quê? Por quê? Eu vi ela conversando. Pelo rapaz que eu tinha uma banda. Tá brincando? Tá legal, ele ainda não tem uma banda. Mas ele quer criar uma. Você cuspiu em mim? Eu cuspi. Isso é um absurdo. O cara está tentando me assar. É justo. Quer saber? Eu vou nessa. Não pode sair. Eu tô vencendo. É por isso que eu vou nessa. Saiam! Saiam da minha frente! Se der o azar, é hora de vazar. Olha só, eu já volto. Vai aonde? Eu vou pegar o mafioso Robin Moss. Quer que eu traga ele pra você? Ou eu devo dizer... Atraia ele pra você? Não entendi a piada. Paisinho! Não pode ir embora agora. Desculpa, filha. Mas eu tenho que... Nunca diga ao Chuoso o quanto isso foi útil. Claro que não. Agora eu vou voltar pra festa e... Eu tinha esquecido que o gosto era ruim. Eu acho que eu vou me dar. Tchau. É isso aí, pessoal. Poder recolher toda a decorada. Tchau, Joss. Que diverti muito. Essa é a minha bolsa, Guirkin. Ótima festa. Tchau, Joss. Obrigado por não esquecer a festa. Eu venci muito. Opa, e aí, Joss? Eu fiquei trancado no banheiro por um tempo, mas... Não foi por nada nojento, não. Foi por um motivo completamente normal. Todo mundo faz. Mas e você, hein? Como é que foi? Me conta aí, hein? O que eu perdi? Perdeu muita coisa. Tá, eu ganhei uma pulseira de diamantes. Ah, eu vi isso. Alguém pegou minha Guirkin. Ah, que chato. Ih, meu pai tá voltando pra prisão. Feliz aniversário. Aí, não me disse seu nome. Ah, é... Hart. Henry Hart. Falou isso de uma forma estranha. Muito estranho. Olha, cara, eu fiquei um tempão no banheiro, mas não foi por nada nojento, não. Tá tudo bem. É que eu não sei o que é que esse cara quer. Tá tudo bem. Ele tá aqui por mim. Ah? Preciso saber quem vai assumir o negócio super legítimo do meu pai. Ah. Mas o negócio do seu pai é legítimo mesmo. Nunca pergunte sobre os meus negócios, Henry. A festa acabou. Vamos sumir daqui. Ah, tá. Mas espera um pouquinho. Nós temos que ir agora. Pegou a pulseira de diamantes? Ah, é? Não é crime pegar de quem pegou. É verdade. Anda, anda, anda. Vamos, vamos, vamos. Bora, 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 vale. Vai, 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 vai. Anteriormente em Harry Danger, como você voltou pro nosso tempo? Eu me congelei e esperei que a mudança climática me descongelasse. Por cem milhões de anos? Já chega. Eu sou o Kid Danger. Eu sabia! Ray, você também, porque eu... E olhem quem mais voltou, o desistente. Não sou desistente. Eu consegui! Vai apagar o Capitão Man da memória de todas as pessoas de Swellville. Muito bem, Kid Danger. Olha, a coisa tá feia. O Drax voltou e mandou o Ray pro passado. Ray! O cara mexeu com você? Mexeu conosco. Você tem um plano? Eu tenho um plano. Se embora! Qual é, Jasper? Volta aqui. A Charlotte ainda não contou o plano. Foi mal. Me empolguei. Beleza. A coisa mais importante que temos que fazer é parar o Drax. Não vai rolar. Próximo. Na verdade, dá pra ser sim. Eu lutei com ele. Não dá. Foi feio. Então, próximo. Se conseguirmos tirar a indestrutibilidade dele. E como a gente vai fazer isso, Charlotte? É, conta pra gente. Bom, eu ia dizer que a gente podia usar a arma. Nós usaremos a arma Omega. Boa! Ela vai tirar temporariamente os poderes dele. Boa ideia, Piper. Obrigada. A arma Omega ainda não tá pronta. Olha, eu aprendi muito com o Shuoz nesses anos, então eu acho que eu posso acabar. A Charlotte pode acabar de construí-la. Isso! Olha, hoje você tá espertinha. Estou sentindo. Peraí, mas o que a gente vai fazer com o Ray? Ele tá preso em 101 milhões de anos no passado e o Drax quebrou o Raio do Tempo. Então, eu pensei nisso e... A Charlotte constrói outro Raio do Tempo. Não, não. Isso aí! E aí a gente usa o Raio do Tempo pra mandar o Harry de volta ao passado pra matar o Drax, enquanto ele ainda é um bebê. O que? Melhor mesmo. Melhor pula essa. O único problema desse plano, além do lance com o bebê... Um problema. Daria certo. É que eu não sei construir um Raio do Tempo. E você não quer? O que a gente vai fazer? A gente vai deixar o Ray no passado? Não, esse plano é péssimo. É, Charlotte. Olha só, me escutem. O Drax não usou uma máquina do tempo pra voltar pro nosso tempo. Ele se congelou e esperou. Talvez, após uma década ou duas revoltados e socando coisas no passado, o Ray tem a mesma ideia. Aposto que tá no tronco do soco. Aposto que tá no tronco do soco. Ah, é? No quê? No tronco do soco. É um tronco de árvore petrificada que fica no topo do monte de suel, viu? É, quando ele fica zangado, ele sobe até lá e soca até se sentir melhor. E isso funciona? Aham, eu fui escondido lá uma vez e fiz um vídeo dele. Olha. Porcaria de horário de verão! Ninguém tira uma hora do Capitão Man! Meu tempo me pertence! Ai, tronco do soco. Às vezes eu queria só me enfiar em você e viver por 101 milhões de anos. Olha só, vai dar beijinho nele. De onde foi que você veio? Beija! 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 Esse tronco e eu somos apenas amigos! Toma isso! É o lugar favorito dele em suel, viu? Tá legal, vocês vão lá conferir o tronco do soco do Ray. Se o Ray se enfiou lá no passado, alguma coisa pode estar diferente ou fora do lugar. Tá aí um plano! Simbora! Uhul! Peraí, peraí, peraí! Ué! Mensagem da minha mãe. Diz que ela e meu pai não conseguem mais segurar os trogloditas. O quê? Estão sendo atacados por trogloditas. O quê? E também sabem que eu sou Kid Danger. O quê? É, um dia bem louco. O que a gente vai fazer com os trogloditas e meus pais? Eu tô indo. Eu tô quase no fim daquele audiobook que ensina a lutar enquanto durmo. Além de espanhol. Ah, acho que não ajuda muito, não. Eu não sei não, mãe. Eu vou com ele. Agora sim. Melhor. Então, vamos. Podem ir. Zicora! Ok, pegue as ferramentas, vá até o tronco do soco do Ray e comece a cavar. Sozinha? Isso vai demorar demais. Bom, se quiser ajuda, tem 750 ofertas na caixa postal. 750 pessoas ofereceram ajuda? Eu não disse isso. Oi, amiga de novo, da sala de escape. Eu estou aqui, se precisarem de mim. 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 Aqui, se... Aqui, se precisarem de mim. Simplesmente aconteceu. Eu queria um emprego depois da escola, mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele. Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes. Henry Danger Dica! Tubo aborte! A minha porta! Aviões aos montes. Sempre temos aviões de espanhóis. O Destino de Danger, parte 1. Como vocês não têm aviões? O nome da empresa é Aviões aos Montes e o slogan é Nós Sempre Temos Aviões Disponíveis. Eu sinto muito. Mas é a formatura da escola de pilotos. Todos os alunos estão celebrando a uma noite no céu. Não acho que vai ter que desistir, nos levar para casa e comprar sorvetes do caminho. Eu não vou desistir. Parabéns. Ei, não encoraje ele. Gosto de ver pessoas atingindo seus objetivos. Olha só o Gronk atingindo seus objetivos. Parabéns, Gronk. Ei! Eu preciso levar essa coisa para o céu. Então é melhor arrumar algo. Um helicóptero? Um balão de ar quente? Uma asa delta? Um tapete mágico? Uma motocicleta amarrada a 600 gaivotas? Um elefante que mata orelhas e saiba voar? Tá bem. Já chega, Dumbo. Procurando veículos disponíveis. Dirigível disponível. Nós temos um dirigível. Um dirigível serve para o seu plano maligno? Um dirigível perfeito. Vamos! Ótimo. Eu vou começar a inflar agora. Começar a inflar? É claro que sim. Não deixamos ele inflar o tempo todo. Ai, seu mané. Quem é o mané? Me liga de novo. Querido, eu adoro o Paramore tanto quanto qualquer mãe gata, mas tudo tem limite. Por favor, liga! Papo. É melhor a gente entrar. Qual o ponto do seu troglodita? Original ou mal passado? Espera aí. Deixa que eu cuido disso, tá? Ah, ao menos leve isso. Olha, eu não preciso de arma. Eu sou a arma. Liga pra mim! Agora só precisa ligar pra uma ambulância de trogloditas. Porque eles vão pra um hospital de trogloditas. Eu pensei que fosse mandá-los pro hospital de trogloditas. É, tô achando que isso não vai rolar. Ei! Venham comigo! Peraí, peraí. Não, não, não. Ok. Sabe aquela quedinha que tinha pelo Kid Danger? Não é hora, papai! Como é? Para por isso, me solta! Jair, você está bem? Não. Valeu por perguntar. Oh, que sorte. Por que me odeia o tanto? Faço aula de Karatê e também estou aprendendo a montar. Quantas vezes você já montaram a cavalo para combater o crime? Literalmente nunca. Tá, tá. Mas e se precisassem? A gente te chamaria. Isso, obrigada, obrigada, obrigada. Ai, meu Deus. Eu não vou mais subir nessa montanha mesmo. Meu caminho acaba aqui. Olha, seu caminho acabou bem no tronco do soco do Capitão Man. Então, tá ótimo. Tá legal. Mas e agora? Agora é só olhar, eu acho, e ver se tem alguma coisa diferente. Perfeito. Diferente do quê? É, nunca estivemos aqui antes. Tá, tem razão, tem razão. Olha só esse vídeo. Ai. Ai, tronco do soco. Às vezes eu queria só me enfiar em você e viver por 101 milhões de anos. Você ouviu isso? Era eu rindo. E agora eu vou mandar ele beijar o tronco. Espera aí. Olha só, Harry. Ele disse que queria viver dentro do tronco por 101 milhões de anos. Tá, e daí? E talvez ele esteja dentro do tronco do soco. Não tem como alguém estar dentro desse tronco. Ei, cuidado aí, cara. Eu não acredito. É ele, ele tá ali dentro. A amiga tinha razão. É, eu disse que ele tava ali. Tá, tá, tá. Tem razão, tem razão. Vamos tirar ele daí. Peguem o laser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não temos tempo para comprar bujigangas na bujigangas. É, eu achei que fôssemos no cavernamento. Eu até passei blush. E vamos, agora vão, 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 vão. Estão vindo atrás de mim. Charlotte? Oi, senhora Hart. Charlotte, não sei o que está fazendo aqui embaixo, mas adivinhe só quem é o Kid Danger. Todo mundo, fica quieto. Eu preciso dormir. Eu só preciso de mais alguns minutos para terminar o meu audiobook. Como podemos ajudar? A arma Omega precisa de cinco fontes de combustíveis químicos diferentes. Eu tenho quatro bem aqui, mas o último pode ser um problema. Quer que eu vá à loja de ferragens? Porque eu não vou, tem trogloditas lá em cima. Não, mas eu preciso que alguém desça na décima caverna, man, e pegue os cristais de Sheldon. Existem dez cavernas, man? Uma em cima da outra. É feito uma caverna, man, de bolo de as leites. O que é o cristal Sheldon? Chega de perguntas bobas. A Charlotte precisa, eu vou buscar. Mas alguém está sentindo cheiro de cabelo queimado? Mãe, o que eu acabei de falar sobre perguntas bobas? Nós temos que fazer alguma coisa com nós. Ah, cara! Ah, ele beijou mesmo! Tá vendo? Ele e esse tronco não são apenas amigos. É melhor onde mostrar o resto do vídeo. O Capitão Man certamente devia saber que o âmbar dentro do tronco preservaria ele por 101 milhões de anos. Eu garanto que não sabia. Mas ele pode ter encontrado a solução perfeita por acidente. Devia haver em mais missões com a gente. Eu posso! Não! Estão destruindo! Meu tronco do chute! Chapa! Oi! Ninguém é dono de um tronco. A natureza é pra todos. E esse é o tronco do soco. Não, é o meu tronco do chute. Eu venho aqui, eu penso no garoto que roubou meu telefone e chuto! E grito, por que você roubou meu telefone? É uma sem telefone? Ai, meu Deus. A carência de telefone é um grande problema em sua ouvida. Tá, tá. Chega de papo e volta a fazer o seu trabalho de tirar o Capitão Man do âmbar. Isso tá demorando muito. É hora do machado. O quê? Não, 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 não. Cuidado com isso! Não, Miles! Estou livre. Quanto tempo fiquei aqui? Ficou 101 milhões de anos e eu ainda não consigo acreditar que tá vivo. Aí, escuta. Eu passei muito tempo pensando na nossa briga. Não, não, não. Quer saber? Acabou, cara. Tá bom, não se preocupe. Não, não, não. Me deixe dizer isso. Eu estava 100% certo. Tá falando sério? E vou aceitar suas desculpas em forma de uma carta escrita à mão ou um encontro com a sua mãe. Parou! Ah, você tem filhos agora? O quê? Não. Só pra saberem. Seu pai é um desistente. Não, eu não sou um desistente não, tá? E eles não são os meus filhos. Não sou desistente. São Mika e Miles da sala de fuga. Não lembra deles? Ah, sei, 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 sei. E teme, né? Achou aquele hamster? É... Chapa. E você sabe que eu procuro meu telefone? Quer saber? Idade? Não, não, não. A gente já tem muito problema, tá bom? Tipo o quê? Tipo como o Drex vai usar um avião e o apagador de memória pra apagar você da memória da cidade inteira. Ah, isso ainda tá rolando? Aconteceu hoje. Ai, parece que foi há séculos. Ai, quer saber, cara? Vamos voltar pra cavernamento. Nós vamos pra cavernamento? Não, não. Só a gente. Quer que a gente te encontre no aeroporto? O Drex deve estar tentando alugar algo nos aviões aos montões. Acho que tem razão. É. Calma. Vamos. Não. Qual é o seu problema? Ele é um desistente. O meu problema é que eu tenho que voltar pra cavernamento com o Capitão Man pra pegar a arma ômega e derrotar o Drex. Vocês três podem ir pra casa, tá? Vão pra casa. Briga de família, vou nessa. Eles não são meus filhos. Vamos dar aviões aos montões, certo? Um urso pertence ao gênero ursos? A resposta é sim, pertence. Ela é sempre assim? A resposta é sim. Ela é. Eu já disse, não sabemos onde ele tá. Estamos completamente por fora. Eu só consigo pensar agora no meu toque encantador. Bold, true, 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 true. roads, true, 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 true. Não sei agora. Eu não sei nada, nada, nada. Para. Nós não sabemos. Não existe o que acontece. Eu disse que falava de paz. E fim. Felicitaciones. Você sabe pelear enquanto duerme. E também em espanhol. Agora, tenho o poder do sol em meu coração. Como é que é? Espera aí, está dormindo. Era um homem de verdade. O que está acontecendo? Ele está lutando dormindo. Ele não estava aprendendo a lutar enquanto dorme. Ele estava aprendendo a lutar enquanto dorme. E também em espanhol. Como? Agora eu entendi. Vai, senhora. Vai, senhora. Vai na décima caverna man e pegue aqueles cristais Shelby. Tô indo. Papai Danger vai ajudar. Eu sou Papai Danger. E prestem muita atenção. Só peguem os cristais do tubo direito. Entendi. Meus amigos, sou o tesouro de mi templo. Olé! Ray, essa é a sua última caverna man. Não exploda. Com amor, Swass. Tá bom. A Charlotte disse para pegar os cristais do... Qual... Tubo? E prestem muita atenção. Só peguem os cristais do tubo. Tchurú, tchurú. Turú, tchurú. O quê? Caramba... Inflação do dirigível completa Ok Eu tenho boas notícias, Sr. Stinkerbell Quem? Quais as boas notícias? Seu dirigível está pronto para voar Seu nome é Drex Stinkerbell? É Stinkerbell Para mim não mudou nada Fica quieto e ponha isso em cima do dirigível Pelouro, deve ser o Drex É Drex Stinkerbell Quem é você? Meu nome é Boze, Drex me pegou de refém Vocês são reféns também? O que? Não! Oh, e querem ser? Eu posso dar um jeito para vocês Não, nós não queremos ser reféns Estamos aqui para parar o Drex Oh, posso ir com vocês? Sim, o destino entrelaçou nossos caminhos hoje Legal, adoro caminhada Ok, tenho um plano Vamos nessa! Acho que estamos indo! Devíamos ter feito um plano! Caiu, seu monstro de carro! Pelo traseiro! Pelo traseiro! Pelo traseiro! Não está funcionando! Esse cara é um tanque! Tudo bem, já chega Isso é estranhamente fascinante Né? Eu voltei! Agora onde está o Drex? O Zásper está lutando Enquanto ele dorme Enquanto ele dorme A canção de mi punho Faz com que meus inimigos Tremam de medo Buenas noites Mis amigos Ok, eu tenho algumas perguntas A primeira é Como é que vai? Tudo bem com você? Vem cá Como vai a arma, Omega? Quase pronta Só esperando seu pai voltar Com os cristais Sheldon Meu pai? É, eu sei Mandou meu pai pegar os cristais Sheldon? É, é um dia ditado Opa, espera, espera um pouquinho aí Você disse os cristais Sheldon? Ah, aqueles embaixo do tubo direito? Bem do lado dos cristais de irídio Embaixo do tubo esquerdo? Sim Mas o Swash sempre me disse Os cristais de irídio Regulam a fonte de energia Dos sistemas dos tubos Que passam por todas as cavernas, Man Se forem removidos Pode ser brabo? Muito brabo Muito brabo Oi Espera aí Como assim, brabo? Pode causar uma reação em cadeia Que exploda todas as cavernas, Man E você mandou o meu pai? Está um dia agitado Meu Deus Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tomara que sim Tomara que sim Alguém aí pediu uns Cristais? Ah De onde você pegou eles? Estes carinhas? No tubo direito Mas eu peguei estas mocinhas no tubo esquerdo só para garantir Fuja, 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 fuja Me viemos fugir? Fuja, fuja Vou deixar aqui Quanto tempo mais vamos ficar presos nessa porcaria de elevador? Eu não sei Mas, já que a gente está aqui, vamos fazer o que todos fazem quando estão presos É lembrar momentos hilários? É isso aí Ok, eu começo Lembra daquela vez que fomos ao Havaí e nossa família foi ameaçada pelos Olha só isso Acho que a gente não precisa mais ficar sentado lembrando de histórias Ótimo É Caindo poeira? Deve ser só a gente topeira Deve ser só a gente topeira Gente topeira não existe Existem sim Estiveram lá em casa Fala sério Ué, vai me dizer que não lembra qual é É sério Eles estiveram Tem gente topeira em toda parte Tem que sair daqui Ah, nós temos Tem Tá na hora de fazer um guacamole Olha, outra bobona do chão Tá bom, tá bom Você tá sonâmbula digitando Então você pode sair e passear Te amo, tchau, tchau Voltos a BJF Como eu perdi isso? Tava sonâmbula digitando E o que mais eu perdi? Sonâmbula digitando? Não, antes de descobrir que você é o Kid Danger O que mais eu perdi? Olha, perdeu bastante Me conte tudo Podemos? Vamos estourar umas bolas e combater o crime Manda ver Toma avante Zou, 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 zou Pra lua, lua, lua Tchum, pá, tchum, pá Fábrica de mel só é um vilão Querida, cheguei Ai, cara, eu comi muito sorvete de iogurte Dá licença Bom dia pra você Olá, vilão do tempo Tarde demais, Capitão Mano Estamos indo pro espaço Isso é muito legal Caramba Aconteceu de novo Tá fazendo isso pra chamar a atenção? Tô Não, 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 não É melhor não Ai Eu tô olhando a boca Joga fora, joga Pânico total Eu tô Vem Não desça não Me segura Ai, caramba Eu tô Bem Foi bastante Tô surpreso por ter sobrevivido Tô surpresa de mamãe e papai nunca terem descoberto Então, Piper Eu sou muito bom com mentiras Dá pra gente falar sobre isso depois? Por favor? Tipo quando eu voltar depois da competição de beatbox do Jasper Hum, pensei que fosse uma competição de tirolês O que é isso? É um alarme Alarme pra quê? Bolinhos Ah, que cheiro é esse? Ah, é a Piper O quê? Ela não toma banho há uma semana Isso é mentira Ah, não posso falar, tô pela mão A Charlotte e eu somos namorado e namorada Eu preciso ir lá fora pra sentir um cheiro A Charlotte arrancou o meu braço verdadeiro Vocês dois dormiram, né? Ah, não, 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 não Não, a gente não dormiu Tem um fantasma dentro desse aspirador Tô tão surpreso quanto vocês Ah, entendi Não era verdade O quê? Comprou o quê? Comprou o quê? Maquiagem E onde que está? Beleza, então, não tá comigo porque eu vi uma pessoa muito feia na rua E eu dei pra ela a minha maquiagem porque ela era feia É o nosso garoto Você é um mentiroso terrível É Era engraçado, vai Hilário Alerta Chamada de emergência Vou ver Harry, rápido Temos uma emergência Uma chamada, nós sabemos Bom, que eu saiba, perguntar não ofende Ah, tá bom, cara Mastiga e estoura E aí, vazar Foram muitas rimas boas de transformação, não foram? Ah, é verdade É verdade Impediremos um crime sombrio No aeroporto de Swellville Uou, peraí, vocês planejaram essas rimas? Ah Não, elas são super naturais Vamos para o espaço Pegar esse palhaço Então eu vou fazer um bolão e combater um vilão Gravando Vamos entrar em ação e depois ver a gravação Vamos numa missão, pegar o mágico ladrão Olha, eu gostei dessa rima Vamos estourar um chiclete e voltar para as nossas calças Essa não rimou Não dá tempo para explicar Vamos mastigar com urgência Eu não sei a emergência Boa, Harry Valeu Ô, gente Parem com recordar rimas Por quê? Porque a chamada de emergência está vindo da Buzi Gangas Simplesmente aconteceu Eu queria um emprego depois da escola Mas aí um super herói indestrutível me contratou como assistente dele Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes Henry Danger Dica Tomo com a morte Ah, minha morta Ah, deve ser só o Jasper recordando os crimes Exatamente A gente tem que ir lá Por quê? Ele deve ter entalado a cabeça em uma espreguiçadeira O quê? Ele deve ter entalado a cabeça em uma espreguiçadeira Eu ouvi o que falou, mas é ridículo O que foi que eu disse? Nossa Mandou bem Paguem, manés A gente não apostou Hein? Ah, ah, é Só me tire dessa coisa Olha, ficou feio pra você Mas não é a coisa mais estranha que o Jasper fez Olha, isso é verdade Sou o Jasper, lembra de mim? Aham Se me der uma pinha dessas, eu lambo meu cotovelo O cabelo do orto não é super cheio Henry, olha Eu peguei a sua meia Tão lindo E aí, gatinha? Henry, eu tô atrasado Pode me levar à igreja Jogou gosto em mim Cueca do Capitão Man Você sabe o que eu nasci com 11 dedos, mas só 9 nos pés? O que foi? Achou que meu cabelo fosse naturalmente enrolado? Tá bom Chega do Jasper fazendo coisas estranhas Eu quero ouvir mais sobre as coisas que faziam antes de eu descobrir que são o Capitão Man e o Kid Danger. Quanto tempo você tem, Piper? Tem muita coisa sobre nós que você não sabe. Nós? É, nós. Eu sei o segredo do Henry há anos. Olha o cara. Que bom de andando, não sabe de muita coisa. Tipo o quê, hein? O quê? Eu, Henry Hart. Eu, Henry Hart. Prometo ser um ótimo assistente para o Capitão Man. Nossa. Qual eu? Fui obrigado. Você tem talento. Sim, sim. Contratada. Tá legal? Já chega. Muito show. É. Eu era jovem quando comecei. É. Contratou uma criança como ajudante. É. É muita irresponsabilidade. É. Enfim. Parece que vocês dois perderam muita coisa. Vocês perderam muitas coisas legais também. Improvável. Valeu. Ok. Perderam? Piper e eu passamos muito tempo juntos antes de descobrirmos o segredo. Solta! Você é tão má. Você me entendeu errado, amigo. Não. Deixa que eu cuido disso. Eu não sei. Lápide, lápide. O que é lápide? É. Jaspir! Tipo assim... Engraçado. Eu vou reconhecer. É claro que vai. Não abusa. Tá legal. Eu achei engraçado. O que? Caramba, Josh. Olá. Você estava aí todo esse tempo? Eu não sei. Ótimo disfarce. Obrigado. Já fiz alguns melhores esses anos. Todos tivemos. Não estou curtindo esse disfarce, Ray. Senão eu vou jogar a sua mãe numa caçamba de lixo. Ai, meu Deus. Que cabelo é esse? Isso não está bom! Pode me chamar de Kid Danger. É... Pulo prazer ajudá-lo. Perimei os caroços vermelhos por todo o corpo. Eu sou uma lagosta de torcida. Ah, sim. Eu sou o Harry. Harry Hart. Olá, Harry. Oi. Viner schnitzel. Ah, Viner schnitzel. Que isso, irmão? Ai! Oh! Oh, peraí, galera. Eu tinha que ajudar a Charlotte com o trabalho de ciências. Ela está me esperando na minha casa. Uh! E a sua mãe está lá? Hum? Uh! E a sua mãe está lá? Aí, esse... Me faz ir toda vez. Toda vez? Fazemos muito isso? Ih, o meu quebra-cabeça. Ih, o meu quebra-cabeça. É uma dieta líquida. Hum? É uma dieta líquida. Que bobagem. Hum? Que bobagem. O importante são os... Tunes. Hum? Tunes. Qual é o seu problema, cara? Hum? Qual é o seu problema, cara? Não consegue fazer, cara? Hum? Não consegue fazer, cara? Tente olhar no ron. Humbler. Hã? Tente olhar no ron. Um peixinho ensabuado. Hum? Um peixinho ensabuado. Então tá. Tem razão. Fazemos muito isso. Caramba. Tem 42 ligações perdidas da Charlotte. Deve estar irritada. Não. A Charlotte nunca se zanga. Tá brincando? Por quê? Charlotte! O quê? O quê? O quê? Por quê? Por quê? Porcaria. Porcaria! É essa a olhada. Repete comigo. Nunca mande uma mulher se acalmar. Entendeu? Entendido. Você não tá ajudando. Eu vou arranhar você e morder seu bengoto. Sai fora daqui, cabeça do Jasper. Ah, é? Cinco minutos. Ah, qual é? Tá ótimo. Uau. Ela se zanga a beça. Não dá pra ocupar. Ah, eu acho que ela se irritou agora também. Escuta. Onde você está? É, tá zangado. Eu vou embora. Vamos, 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 vamos. Chegamos, chegamos. Desculpa, foi mal. Onde vocês estavam? Trabalhando. A gente se distraiu. E por alguma razão a gente tá relembrando as coisas hoje. Ah, e a sua mãe tá aí? Cara, qual o seu lance com a minha mãe? Eu não tenho um lance pela sua mãe. O que tá falando? Tá na casa, Chef. Você sempre pergunta por ela. Quem é essa? Minha mãe. Legal. Acho que nós dois concordamos que sua mãe é linda. O quê? Olá, senhora Hart. Por que tá aqui? Para proteger a sua mãe. E a mim? É, claro. Isso, os espíritos com certeza querem que você faça uma massagem na minha mão. fascinante. Ela é uma mulher bem em casa. Olha, eu acho que você parece muito nova pra ser mãe de alguém. Ah, para com isso. Pé, para. Põe no lugar. Tá legal, tá bom. Então vamos... seguir em frente. Onde arrumou esse sinalizador? Ei, daqui. Não. Daqui. Eita. Tá legal, eu preciso que alguém me filme fazendo minha experiência científica agora. Por que na cozinha do Henry? É, por que não tá na sua cozinha? É, achar ótimo. Sério, gente. Vocês puseram o mesmo fogo na minha casa? Você acha que faria o que não? Essa, relaxa. É claro que não. Assim, só na cozinha. Como é que vocês puseram fogo na minha cozinha? E pelo menos tentaram apagar? É claro que tentamos. Mas conhece o ditado combater fogo com fogo? Pois é, isso não funciona. Ah, verdade. Agora, alguém, por favor, filme a minha experiência científica antes que seja tarde demais. Tarde demais pra quê? Está prestes a explodir. Alguém pode filmar eu completando a minha experiência antes que exploda? Henry, faz você. É, Henry, faz isso. Vamos lá. Em três, dois, um... Ah, e falando em explosões? Ah, é verdade. Não, não. Quantas vezes já chegamos perto da explosão? Não, pera, 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 pera. Não, pera, pera. Há uma destruição da cadena me ativada. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade. Ah, é verdade. O que é aquilo? Ah, é verdade. Atenção aqui, Jack e Friedman. Corra. O que é que tem aí? Não sei, mas eu vou abrir agora. Para que essa corrente? Ai, Viker, seu telefone está no chão. Ah, eu sabia! Devagar! O que eu falo? Corra! Ai, não. O que é que eu falo? Verdade. Tá legal, já chega de recordação. Podemos, por favor, voltar à minha experiência científica antes que exploda? Tá bem. O... Aí. Oi. Passamos mesmo por muita coisa juntos, né? É. Ah, fala sério. Eu preciso de ajuda. E algum dia, alguém vai precisar assumir o meu lugar. Tipo eu? Kid! Que direito eu tenho de te levar comigo e te expor a todo tipo de situação perigosa? Ai, eu queria um trabalho e você queria um ajudante. Eu sei, mas... Talvez seja muito arriscado. Porcaria de bola de canhão! Você destruiu meu amigo! Eu não quero que você me abraça só porque eu falei que quero um abraço. Eu quero que seja porque você quer me abraçar quando for sua ideia e não porque eu tive que pedir. Eu tô com muito medo da batalha com o Frank Iris. Já vencemos centenas de vilões. Mas é diferente. Isso é pessoal. Ei, Haka, o que tá fazendo? Para! Quem que foi? Você apontou pra bochecha. Eu não queria que beijasse. Eu queria que desse um soco. O que o Harry Hart acaba e o Kid Dender começa? É que... Valeu por me ouvir. Oh, 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 o que é isso? Acorda aí! Ah! Ah, eu tô acordado. Abraço. É, tá bem. O que aconteceu? Eu trouxe todos vocês pra cá enquanto estavam recordando. Por quê? Porque minha experiência científica estava prestes a... Explodir. Eita. Valeu, príncipe de minha cozinha. É, obrigada. Olha só, eu tentei fazer alguém filmar... As duas. O que é? A explosão da experiência científica da Charlotte acabou de me dar uma ideia. E qual é? Podemos ir a uma dimensão paralela e pegar outra cozinha pro Harry? Não vejo por que não. Que irado. Ótima ideia. Mas primeiro, pode achar uma dimensão onde atores estejam, tipo, tentando se passar por nós? É, mas que eles errem as falas às vezes. É. Ou tem outras falhas engraçadas e inesperadas. Tipo isso. Tá falando tipo erro de gravação? Isso. Pode achar uma dimensão de erros de gravação? Não vejo por que não. A mesa tá pronta. É ele quem monta. Comeremos essa sopa de repontar. É hora de almoçar. Almoçar. Desculpa. Isso não tá legal. Agora tá bom. Eu, Harry Hart? Prometo que nunca, nunca, nunca contarei a ninguém que eu sou o assistente secreto do Capitão Man. Nunca, nunca revelarei que eu sou o secreto da... Aí, Jasper. O quê? Corta. Eu tô bem. Isso é clássico. Chamada de emergência. E daí? Prefiro ficar aqui vendo os erros. Eu também. Eu também. Eles são hilários. É. Sabe um dia, quando estiveram limpando minha piscina porque se deram mal nessa prova de matemática e foram expulsos da escola? É. E foram expulsos da escolha? De novo. Ah. Hora do chiclete. Oi. Porcaria. É. Assim acho que não vai dar certo, xalote. E tem um monte de celebridades legais que dizem que o glúten faz mal. E o glúten sabe de tudo. Tudo bem. Eu não quero... Eu não quero usar... Não quero usar essa sopa. O que deu em você, Henry? Precisa de remédio? Ah, pô. Corta. O que que deu errado? Tô achando que quebrou porque tô sentindo uma coisa descendo pelas minhas costas. Desliga o microfone pro Ray-Rary. O que você tá falando? Eu vou dizendo que eu tô falando. Você vestiu esse... Eu vou te dizendo que eu tô falando. Tá fazendo piada, né? E é uma piada muito engraçada. Manda pra cá e eu ficarei feliz e... Eu ficarei feliz e... Bateu na boca deles. Tão ouvindo? É o burburinho dos produtores dizendo... Valeu, mas vamos fazer de novo? Porque vai ser hilário. Por que não está funcionando? Sem sinal. Eu paguei muito caro por essa máquina. E ela deveria fazer com que todos em Swellville cantassem e dançassem como se estivessem em um musical. Tá. Mas e por que eu queria fazer isso? Porque é verão. E é divertido. E não tem nada melhor do que ter toda a cidade, todo o tempo, sendo controlada por um lindo musical de verão. Ok. Eu achei esse o problema. Tem uma coisa bloqueando o sinal da antena melódica de baixa frequência. É, e aí? Dá pra você consertar? Gumer! Você me achou. Só demorou seis dias. Por que você estava aí dentro? Eu estava brincando de esconde-esconde. É a sua vez. Um... Dois... Dois... Sete... Fala, Gumer! Não é hora pra esconde-esconde! É, é. É hora de pagar. Ah, é mesmo? E eu vou te pagar com 50 mil... Volte-se, aleatória. Entendi. Você vai me pagar com... No... No... Vamos lá Alô Henry, você tem que vir até aqui Você tá cantando, eu tô cantando Só escove os dentes e vem aqui Sente o bafo daí O quê? Não, escuta! Acho que alguém fez um feitiço musical Sério? Sério! E todos na cidade estão a cantar Descubra e venha logo pra cá Mas que confusão Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Presume uma canção Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Cato ao menos, siri dessa situação Não controlo mais o meu quadril É! Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Isso não é sutil Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Meu nome do meio é Debbie Ninguém liga, Mary! Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Tenho controle de todas as caixas Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Minha cidade está genial, está musicalmente genial Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Seu salva-mão! Oh, não! O que eu perdi? Simplesmente aconteceu Eu queria um emprego depois da escola Mas aí um super-herói indestrutível me contratou como assistente dele Agora nós estouramos bolas e combatemos crimes Há um feitiço de música, isso é, ouviu, ouviu, ouviu Há um feitiço de música, isso é, ouviu, 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 ouviu O que nós vamos fazer? Ele deve estar por aqui O que nós vamos fazer? Desculpe a demora O Harry não sabe o que tá rolando Há um feitiço de música, isso é, ouviu? Adivinha quem fez isso? Frankini? As caixas? Ele controla as caixas Estão em uma frequência que só dá pra cantar Jasper? Valeu por me informar Claro Vou ver se consigo rastrear a fonte do Frankini na última transmissão Isso, achar a fonte para poder rastrear... Peraí, o que é isso? Por que vocês não estão cantando? Por que eu não estou cantando? Acabou? Quebramos o feitiço? Quebramos o feitiço O feitiço acabou, quase me derrubou Espera o quê? Eu voltei a cantar É, as vidas nos musicais têm um momento entre as músicas em que as pessoas falam normalmente É verdade Mas esses momentos não costumam durar Porque eles voltam logo a cantar É, subluto Não, 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 parem com isso Parem, 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 parem! Eu ficar precisando sempre Muito obrigado Lembrou! Legenda Adriana Zanotto 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 É isso aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto